Boa noite. Aconteceu na tarde desta sexta-feira a sessão ordinária na Câmara Municipal para discutir e votar as contas do Executivo referentes aos exercícios de 2018. Porém, o objetivo inicial não chegou a ser cumprido. No início da sessão, o vereador Cristiano Hugenim pediu vista do parecer feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a respeito das contas do Governo Municipal de 2018, alegando que não teve tempo de ler o documento. Em contrapartida, Pierre afirma que Cristiano teve, sim, tempo para analisar o material. Só que eu não estou compreendendo como que, no parecer do Estado do Tribunal de Contas, divulgado pelo Tribunal há 60 dias na Casa, com acesso de todos os vereadores que receberam com protocolo na Secretaria, o que tinha na comissão era a mesma coisa que os vereadores tinham e ainda sequer um pedido de vista de uma matéria de conhecimento público e notório. Hugenim disse também que, como membro da Comissão de Finanças e Orçamentos, quer dar seu próprio parecer. A possível concessão de vistas foi a voto no Parlamento e, com 10 favoráveis e 9 contrários, o pedido foi aceito pelo plenário. Com isso, Cristiano Hugenim terá cinco dias úteis para realizar a vista do parecer. A discussão e votação das contas da Prefeitura devem ocorrer no dia 17 de março.